E aí, o lance correto aqui, recebe os parabéns e vai pra delegacia na hora, o gemado. Já mostrei, sim. Não, pô, 12 e meia da tarde. E aí, qual que era o lance ali? Cavalo C6 era o lance, na cara do peão de D5. Esse é um lance muito maneiro, né? Bora, vamos lá, vamos lá. Vamos jogar com E4 aqui, né? Eu tava jogando. F6, aqui H4, né? Acho que joga. H5. É, aqui sempre tem um pouco de incômodo aqui. Ele vai jogar G5, eu jogo rei C2. Essa é a tal de Grunford? É, a Grunford que ele jogou, né, comigo. Ela, na verdade, né? Uma mulher. Eu vou deixar a flexível ali, pra talvez tomar, talvez H6. Vamos fazer bis P3 primeiro. Interessante ela deixar a flexibilidade aqui, né? Não acho que é bom pra ela, nem nada, mas é interessante. Vamos começar com A4. Isso. É o que eu queria, né? Que viesse esse avanço. Acho que eu posso começar aqui. Isso, bispo C4, né? Eu vou querer botar um cavalinho em F5 em algum momento aqui. Já tá chato aqui pra ela, hein? Já tá levemente chato aqui. Já não tem bispo C5, né? Que eu tomo ali. Não vi cavalo C5, mas não é bom pra ela. Torre D5, ameaçando aqui. Não, tá ficando muito apertado já. Podia até fazer G4 aqui, não sei se é bom. Vamos chutar esse G4 aqui. Ela vai ter que jogar cavalo C6. É, cavalo C5 é o troco em D8 e acabou, né? E fica morto, afinal. Muito ruim aqui pro preto, já. Variante anticurso. Essa é a anti-Grunfield que ela jogou. Quase uma Grunfield. Cavalo F8. Faz sentido. Eu acho que eu vou começar ali a empurrar do outro lado, né? Posso deixar a torre aqui também. Mas eu vou trocar, trocar e fazer B4. Que tende a ser bom. Ela jogou bem aqui. Dá uma aliviada pra ela, é isso, né? Como é que é a 5 agora? Funciona ou não? A5, toma, toma. Bispo C5. Tem cara boa, né? Tá bom. É, mas vai dar problema aqui pra ela, né? Eu acho. Rea 6, rea 4, aliás. As pessoas quando jogam torneio jogam bem mais duro que o rating delas. Pô, mas eu... E eu não entro nessa conta? Se todo mundo joga melhor que o próprio rating? Dá no mesmo, né? Não é? Esse é o mesmo torneio do Sup? Não, mas eu entendo o que você falou, né? Você dá mais raça, né? Ou quando você não é favorito nas partidas, né? Aí você, geralmente... Se esforça mais. Não tá fácil aqui não, hein? É, eu tô me divertindo aqui na posição, mas tá bem difícil de evoluir. Vamos manobrar aqui. Vou ter que voltar o rei pra C4 aqui daqui a pouco, né? Não conta pra streamers, né? Vamos começar aqui, pra não levar ataque no peão. O rei vai ter que passar... É, o rei na E4 agora tá horrível, né? Porque eu obriguei ele a mexer um pouco aqui. Então eu vou botar o rei em C4 e eu vou ter que começar a pensar na vida, né? Tem cara que vai ganhar isso aqui de algum jeito. Todos os finais são muito bons pra mim, né? Os peões são fixados errados pra ele. Eu tenho um peão distante. Se puder 8 é corajoso. Mas faz sentido. Bom, tem que tomar. Muito bem. Bem legal o final. Bem instrutivo. Beleza. Vamos lá. Mestre Feed. Mais um. Nessa mesma faixa dos 2.500 e pouco, né? Vamos assistir no D5. No curso eu vou recomendar sempre jogar com D5 bem rápido aqui. Tem umas ordens meio chatas aqui, tipo E4. Mas tudo bem. É. Eu tenho umas partidas boas aqui. É. Como é que era aqui? C5, né? Ah, tá. É que tem um DC5 chato ali. Não, essa posição eu gosto aqui, um cavalo A6. Acho que eu vou enfiar nos cavalos aqui. Eu sei lá. Como é que era essa linha? Cavalo B4? É, não sei. Vou jogar aqui. Não sei se ele tá jogando certo. Tem que botar emote only. Eu nem sei, viu, SorCode? Eu acho que não precisa. Eu não tô olhando o chat também. E eu acho que não precisa. Ah, olha. O Beast Paths em primeiro era muito mais lógico, né? Por que eu deixei esse peão solto? Tá muita gracinha aqui a conversa, né? Muita conversinha, mas eu já viajei aqui. Feio, né? O que que é ter alergia, mulher? O cara passa a... Não conseguir nem chegar perto de uma mulher, é isso? As ideias. Valeu, Felipe, pelo superchat. Eu tô frito aqui. Tá muito errado isso aqui. Se bem que é B6, né? Porque D6 não me incomoda. Minha torre fica segura em B8. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acelerar aqui. Tô ficando sem tempo. Pensando bem, não tá tão ruim aqui. Eu joguei mal. Mas não tá tão ruim assim. É, não tá fácil dele evoluir, né? Parece. Olha o B5, talvez. E se eu chegar com esse aqui, eu começo a ter uma estabilidade boa, né? É, vamos deixar o chat de qualquer jeito, né? Eu não tô nem olhando ali. E eu também tô na mesa 300 do torneio, né? Se alguém falar alguma coisa aqui, a gente tira o chat, mas... É, não. Esse torneio tá bem suave. Quem tiver com 100% que se preocupe, né? Em seguir as regras. Se é que tem essa regra, né? Olha, ameaçou D6 agora. Eu vou jogar B6 B7. E aí, se cavalo lá, eu jogo B6 A6. Cavalo fica meio bobo aqui. Ele tá ameaçando um D6. Tomar aqui, talvez. Eu tenho essa estabilidade aqui, eu tenho alguma alegria. Bispo F4, talvez, né? Bispo agora tá bobo aqui também, né? A5. Pensando bem, acho que eu tô frito aqui. Mas ele tá jogando esquisito. Tá, vou chutar cavalo F6. Rápido. Botar uma pressão aqui. Ele tá jogando mal. Ele certamente tá jogando mal aqui. Peças bobas. Esse é um tema importante sempre, né? Ele pode jogar D6 em algum momento. Duvido que vai ser muito chato. Tá. E eu vou jogar Bispo C8. Não. Não, não sei. Bispo C8 eu vou levar D6 sempre, né? Acho que dá uma D7. É, jogou, né? Lá, mas eu vou trocar com certeza. Cavalo desse. Não, não. Cavalo... Não, não. Tá bom. Esse. E o duplo não é tão fácil de defender, né? Por isso que ele foi nessa... Nessa decisão aqui. Torre B8, talvez. Tá, eu vou jogar. É, torre F8 é meio triste, né? De fazer. Torre E5 é um lance. E F4 eu preciso de alguma malandragem, né? Que eu não tô vendo. F4 ele vai jogar? Sério? F4. F4. Tá bom. Acho que tá ok aqui, mas não queria fazer esse lance, né? Porque a dama fica muito bem em D7. E se dama F3 eu tenho uns pulos aqui... D7 ele pode tentar fazer, né? Pra dar um desconforto máximo aqui. Mas agora dama D7... E agora eu tô me organizando de novo aqui. Lentamente, né? Ainda tá um pouquinho chato, mas vamos fazer H5. Criar alguma coisa ali. H3. Tirou uma casa ali que, na verdade, eu... Não sei se eu tiver até feito isso. Ah, tá bom. G5, cavalo H7 eu tenho ainda. Eu tenho uns cavalo E5 pulando. Tem uns lances aí pra encher o saco dele, né? E aí? Dormiu, amigão? Chato esse, hein? Bem chato esse. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Parece aquele final que eu joguei outro dia, né? No title Tuesday. Muito bem. Deu boa aqui. Beleza. Muito vai e vem ali, né? Nossa senhora. É, ficou razoável aqui. Estou F8 meio passivo, mas está beleza. Ah, ele pendurou o pião mais de uma vez, né? Não vi, agora eu vi. Tá bom. Muita troca aqui. Ele estava meio sem objetividade. Tá bom. Chama o Pelica, né? Com essa quadratura aí. Vamos lá. Joguei com ela várias vezes já, né? Muito bem, ganhei 3 e perdi uma. Contra Letal. Letal. Ela tomava aqui, não? Vamos que vamos. Jogada na C2 de novo. Bispo e P7. E aí, eu faço B3 ou não faço? Ou torre B1 primeiro? Torre B1, Rock. B3, B4, E5. E aí, eu faço B3 ou não faço? Vamos fazer torre B1, vai. Essa é a linha, né? Que eu tenho jogado bastante aqui. Acho que eu joguei errado já, hein? Não, mas agora E5. É, se bem que ela não rocou, mas acho que eu vou jogar E5, né? Antes que chegue o contra-jogo dela aqui. E agora eu tenho que fazer umas malandragens aqui. Acho que Bispo D3 e Dame2, né? Tá bom. Ela vai começar a avançar aqui, mas uma hora ela vai ter que rocar. E tipo, se ela preparar H6 pra rock, ela vai ser mate forçado ali. Ela tem que tentar ignorar totalmente o rock e vir pra esse lado, né? Acho que é a única chance dela. E deixar o rei no centro, né? Bispo D3 é importante pra melhorar a minha dama aqui. Agora ela tem dificuldade do B4, que eu vou tomar o peão, né? E ela vai acabar fazendo o rock. E aí Bispo B1 tem cara que eu vou dar mate já, né? Ou H4. H4 é possível, né? É ou não é? Não sei o que ela quer fazer com esse lance. Acho que é esse, né? Ah, ela quer fazer cavalo B6, talvez. Acho que eu vou encher o saco ali. Porque esse lance não atrapalha ninguém e eu tô chegando aqui também. Se ela fizer cavalo B6, né? Começa a incomodar aqui um pouco e eu sigo de olho aqui, né? Com H4. Já tô querendo pular ali. Ela pode tomar espião, na verdade, né? Eu tô um pouquinho desorganizado aqui, mas... Geralmente Bispo H4 perde aqui. Ela vai levar uma passagem de torre em algum momento. Jogou A5. Olha o desespero. Ela já quer entregar um peão pra desviar minha atenção, né? Eu não vou tomar espião. Eu vou tentar aplicar o velho e bom checkmate aqui do outro lado. Como, né? Cavalo G5, talvez? Talvez. Talvez. Minha torre vai ficar um pouco esquisita, né? Quando eu chegar... O A4. Eu não quero tomar o peão ali. Bispo B1, A4. Torre E3. Vamos lá, vai. Acho que cavalo H7, talvez. Eu até dou uma H5 mesmo, né? Ah, G6 ela jogou. Uau. Mas agora eu puxo o Bispo. E agora eu tenho a passagem de torre aqui, né? Tá um absurdo de perigoso aqui pra ela, né? Tá um absurdo aqui. Tem que tá ganho, né? Torre G3, tá passando aqui. É, torre G3 no próximo, né? Sem... Sem hesitar. E eu vou ameaçar duas coisas, né? Ou H5... Ou... Ou alguma coisa, eu não sei. Tá, isso aqui dá uma... Vou tentar me atrapalhar um pouco aqui, né? Ou cavalo H7, aliás. Isso, cavalo H7 dá uma H5, né? Só preciso de um lance aqui. Pô, chato esse lance dela, hein? Tá bom esse, né? Tá bom esse. Tá, minha dama ficou melhor aqui. Mas... Mas tá vindo na violência com a cavalo H7, né? Eu acho que ela vai jogar H5 no desespero máximo aqui. Ela quer jogar H5, né? De algum jeito. Ah, entendi. Torre G3, F5. Pion toma, cavalo F6. Ela quer jogar. Acho que dá pra jogar cavalo H7. É muita peça, né? Em cima. Então, quando ela tomar... É, até pensei nisso mesmo. Ajuda em absolutamente nada, né? Esse lance. Ah. Continuando ajudando, mas é um lance, né? Tá bom. Oh, meu Jesus Cristo. G3 não gostei. G3 não gostei. Beleza, hein? Beleza. Não tinha mate em 2? Bem impossível que tinha. Mas... Deu certo. Não, ele tinha cobertura em H4 sempre, né? Ela. Cavalo G5 tá certo. B1 tem que estar certo, né? Dama G4 tá certo. Tá certo, cavalo H7. Vamos ver a revisão rapidinho, vai. Vamos lá. Estamos chegando. Dois brilhantes de novo, olha só. A revisão não foi das melhores, mas teve dois brilhantes. Aqui. Cavalo H7 brilhante, maneiro. Dama G3 tá ok. Ah, torre F3 ele preparou. Mas H5 tá bom também, né? Torre F3 foi legal. Bispo G6 brilhante, olha só, hein? Não, tá certo o que eu fiz. Bispo H6 era melhor. É. A ganho não era tão fácil aqui. Não, não tinha mate antes, não. Ela tinha dado uma D8 no final ainda. Beleza. Vamos lá. Estamos com 4. Tá. Tchau. 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 Obrigado.